Olá pessoal, tudo bom? Até vou aproximar a câmera mais pertinho aqui pra eu falar com vocês. Então, tem um assunto que tem me chamado muita atenção, que está bem em voga agora, né? Que é a questão das mulheres, da violência doméstica contra as mulheres, que isso sempre existiu, né? O que ocorre é que hoje estão falando mais sobre isso, as pessoas estão divulgando mais. Mas o que acontece? Eu me formei em Direito, tá? Em 95, ok? E eu sustentei a minha monografia sobre violência doméstica contra mulheres, tá? Violência física e psicológica. Na época, tinha um projeto de lei que hoje é a Lei Maria da Penha. Então, me baseei um pouco, desculpa, naquele projeto que hoje é a Lei Maria da Penha, né? E daí, assim, a gente... Inclusive, a minha monografia foi publicada, só pra vocês saberem. Então, eu tenho um... Eu sei o que eu estou falando. Eu fiz pesquisa de campo, entrevistei inúmeras mulheres que sofriam violência física e psicológica e outras mais. Então, assim, gente, quando eu ouço uma pessoa falar... Ah, mas ela não denuncia, porque ela gosta de apanhar mesmo. Ah, ela foi lá e ela retirou. Hoje não dá mais pra retirar, né? Eu sabe. Mas, então... Gente, não é assim que funciona. É muito pior. Por quê? Geralmente, a mulher, ela espera que o homem ou o companheiro... Porque, geralmente, o que acontece? É dentro da própria casa. Então, é o companheiro, o marido, o namorado, alguém que ela está ficando. Enfim, geralmente, é dentro de casa mesmo. Ou o próprio pai, né? Então, aí, algumas pessoas falam isso realmente. Ah, ela não denuncia porque ela gosta de apanhar. Gente, não é isso, não. Vocês não sabem o medo que essas mulheres sofrem. E, assim, eu, quando eu fui a campo fazer essa pesquisa, eu sofri demais com isso. Pelos relatos dessas mulheres. Porque não é somente a violência física. A violência física é uma delas. Mas e a psicológica? E a moral? Então, quando eu digo assim, ó... Mulheres, tenham o seu dinheiro. Não importa se você ganha um salário mínimo. Mas não deixe de trabalhar porque o seu marido, ou o seu companheiro, ou o seu namorado, enfim, seja lá o que for, vai dizer pra você assim... Ah, não precisa trabalhar, não. Deixa que a gente tem dinheiro e eu pago tudo pra você. Aí você pode dizer assim, ok, beleza? Pode pagar tudo, mas eu não vou abandonar o meu trabalho. E isso eu fiz quando eu fui casada, tá? Eu não abandonei o meu trabalho porque eu não queria ficar nas mãos do meu marido, na época, hoje falecido. Então, gente, essas pessoas passam por muitas coisas horrorosas. Que, assim, eu não vou falar aqui, mas são coisas, assim, que chocam a gente. Que, geralmente, essas mulheres, elas vêm sofrendo a violência desde quando elas estavam na casa do pai, pelo pai, pelo padrasto, por um tio. E daí, às vezes, começa por violência sexual, tá? Depois vem pra parte da violência física. E, inconscientemente, essas mulheres, elas acabam buscando o mesmo perfil do agressor. E isso não é consciente, gente. É inconsciente. Então, assim, ah, ela gosta de apanhar? Não. Mas ela tem medo. Ela tem medo de falar. A lei realmente protege hoje em dia? Eu quero saber de vocês, assim, vocês conhecem a lei Maria da Penha? Sim, mudou, melhorou algumas coisas. Gente, pra começar, quando se estabelece uma distância da pessoa, quem que cuida isso? Vamos lá. Quem que cuida? Nós temos polícia suficiente pra cuidar dessas pessoas? Para que o agressor fique longe dela e tal? Não. Aí, o que acontece? Óbvio, o agressor vai lá, mata, faz e acontece. E... O que adiantou a lei Maria da Penha? Pra muitos casos, adianta. Mas, assim, gente, ainda é muito fraquinha. Então, assim, não digam que... Eu tenho esse ditado que eu odeio quando falo, né? Que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente, se mete sim. Eu, se eu vejo uma mulher apanhando, tá? Que eu sou brava. Eu, se eu vejo uma mulher apanhando, eu juro por Deus, eu vou pra cima do cara. Eu espanco o cara. Por quê? Porque eu tenho algumas aulas de defesa pessoal, eu sei me defender, enfim, eu tenho algumas coisas. E nem que eu não tivesse, eu gritaria, pediria por socorro e pularia em cima do cara, seja ele quem fosse. Porque eu não conseguiria compactuar com uma coisa dessa. Eu não conseguiria ver, ouvir a pessoa gritando e não tomar partido nenhum. Gente, tá na hora de mudar. Isso é um preconceito, tá? Então, assim, as mulheres, elas continuam com o homem por dependência emocional, financeira, tá? Por isso eu digo que toda mulher tem que trabalhar, independente se é rica ou não. Tenha o seu dinheiro. Não dependa do dinheiro do seu marido. Ah, ele quer te sustentar? Ótimo! Mas não dependa. Porque a hora que você quiser virar as costas e falar tchau, eu não dependo de você, você vai fazer isso. Já escutei pessoas dizendo assim, Ó, pega a tua malinha e vai. Pega a tua malinha e vai. Vai lá, passa fome com a tua mãe, sei lá com quem. Já escutei pessoas falando isso para outras pessoas, né? E aquela pessoa ali, ela fica com aquele sentimento assim, tem muitas mulheres que amam. Ah, eu sei que a gente não deve amar. Como assim a gente ama um agressor? Sim, gente. Porque às vezes a gente começa um relacionamento e essa pessoa, ela não é um agressor ainda. Mas ela já vai dando indícios de que ela pode se tornar um agressor, ele ou ela, tá? Então prestem atenção aos indícios. Falou grosso com você? Hum, começou a optar. Deu um tapinha? Gente, começou a optar. Tá? Mandou calar a boca? Mandou isso ou aquilo? Gente, isso é muito sério. E a quantidade de mulheres que eu entrevistei e que sofreram abusos, assim, ó, saíam do relacionamento, iam pra outro e conseguiam encontrar um novo agressor. Por quê? Porque isso é psicológico. Isso é uma coisa que ela não escolhe isso, sabe? Inconscientemente, acaba que ela escolhe uma pessoa com esse perfil sem saber, sem se dar conta. Tá? Então isso é muito mais grave do que a gente pensa. Ah, estão brigando ali, marido e mulher. Não, chega. Outra coisa. As mulheres procuram as delegacias. Hoje tem delegacia da mulher. Eu já ouvi inúmeros relatos de mulheres que procuraram a delegacia e sofreram descaso das próprias pessoas que estavam ali tomando as explanações delas, do que tinha acontecido, sofreram descasos. Riam delas. Tinha um ar de sarcasmo. Então, assim, que delegacias são essas que precisam defender as mulheres, mas, às vezes, elas acabam piorando a situação. E quando a gente diz, assim, que tem muita gente que espera e deposita, realmente, que o cara vai mudar. A pessoa passa rezando dentro de casa, pensando, não, ele vai se tornar um homem melhor, ele vai mudar. E, muitas vezes, o agressor, pela pessoa ter se separado e voltado outras vezes, voltado que nem um cordeirinho, a pessoa pensa, não, vou dar um voto de confiança porque ele realmente vai mudar. Gente, ele não vai mudar, não vai. E você tá correndo risco, mulher, de sofrer, sim, um assassinato. Você está correndo risco de vida, tá? Você e seus filhos. Imagina seus filhos presenciando esse tipo de violência, violência física, psicológica. Eu acho que é... Eu não sei qual que é a mais devastadora, se a física ou a psicológica, porque a psicológica é absurdamente devastadora. Então, gente, pegando o gancho dessa mobilização toda, que tá passando direto na televisão, com relação a se meter, gente, não podemos ficar calados, ok? Então, assim, denunciem, se metam sim, tá? Porque essa mulher é frágil. Na verdade, ela é uma coitada, ela é uma vítima da situação, tá? Então, é bom... Eu estou gravando esse vídeo pra que vocês entendam que não é que a mulher gosta de apanhar. Ela não gosta de apanhar. E sim, ela tem dependência emocional, dependência psicológica ou mesmo financeira, tá? Então, fica a dica. Eu espero que as coisas melhorem ao longo do tempo, né? E que realmente todo mundo interfira. Se você assistir uma mulher sendo agredida, grite, chama a polícia, se meta. Sim, é nossa obrigação, ok? Fica a dica. Eu não admito quando falam isso das mulheres, porque eu sei dos relatos delas. E olha, eu vou dizer pra vocês, é muito pesado. Muito pesado pra gente aguentar os desabafos dessas pessoas, tá bom? Então, mais uma vez falando, minha monografia, ela foi publicada. Eu fiz pesquisa de campo. Eu fui na casa de obrigada de mulheres, tá? Entrevistei inúmeras delas. E assim, saí extremamente chocada e com o coração partido com as coisas que me foram relatadas, tá bom? Então, esse é o meu testemunho. Essa é a minha dica e a minha deixa, ok? E é isso aí, gente. Olha, um beijo e vamos lá, hein?